Como que eu comecei na fotografia de arquitetura e interiores? Eu vou falar pra vocês como que isso aconteceu. Bom galera, como eu já falei em outros vídeos aí, eu tenho uma câmera DSLR desde 2007. Quando eu comecei realmente a me interessar por fotografia, querer comprar lentes, a tentar entender distâncias focais e tamanho de sensor e todas essas partes técnicas da fotografia que acabaram por me possibilitar fazer melhores fotografias. Antes eu tinha só aquelas câmeras compactas, né, point and shoot. E aí, desde aquela época, eu venho fotografando, mas de forma amadora, fazendo algum ensaio aqui, outro ensaio ali. Mas nada assim que me rendesse realmente uma renda. Eu fui realmente me interessar em seguir a fotografia como uma carreira apenas em 2016. E foi com a fotografia da arquitetura e interiores, realmente foi com ela. Como que aconteceu isso? Eu já tava há um tempo observando hotéis pela região que não tinham fotografias interessantes. E eu pensei, pô, Florianópolis, onde eu moro aqui, é uma cidade muito turística e eles não têm fotografias interessantes. Os melhores hotéis da região não têm fotografias que chamam a atenção. Então eu fui lá, estudei por alguns meses, estudei o Fleming, estudei técnicas de arquitetura interiores e comprei uma olho de peixe. Olha que decisão genial, eu comprei uma olho de peixe pra fazer fotografia de interiores. Não faça isso. Eu já te ressalto, não faça isso. E aí, o meu pai veio pra cá, pra região, e ele se hospedou num hotel bem legal aqui, na Praia dos Ingleses. E eu fui lá visitar ele no quarto, e quando eu fui visitar ele, o que que eu fiz? Eu levei minha câmera e fiz fotos do quarto, né? Dei uma organizada no quarto lá, e fiz fotos com a minha câmera, de vários ângulos, com a olho de peixe. Claro que eu depois corrigi a distorção das fotografias da olho de peixe, então ficou retilínea, mas mesmo assim, a fotografia fica um pouco estranha. Eu tô passando elas pra vocês verem aí como é que ficava. Então não recomendo que você faça esse tipo de foto com olho de peixe. Pode ser que tenha clientes que gostem, né? Porque vai mostrar realmente todo o quarto, 180 graus quase. Mas você tem formas muito estranhas. E aí eu fiz essa edição, bem rudimentar, bem abaixo do que eu faço hoje em dia. E mandei pra gerente de marketing do hotel, consegui o contato dela. E falei, ó, eu fiz essas fotos aqui do quarto. O que que você acha? Se você gostar das fotos, de repente a gente pode fazer um orçamento pra eu fotografar o hotel inteiro. E ela gostou muito da ideia, e eu fiz um preço legal, eu fotografei todo o hotel. E depois ela me chamou pra fotografar o outro hotel da rede, também em outra praia. Então eu fotografei dois hotéis. E a partir daí eu já tinha um portfólio muito forte pra apresentar pra outros hotéis. Então isso me facilitou muito conseguir trabalhos em outros hotéis. Então, o que você poderia fazer pra replicar esse começo que eu fiz? Você poderia gastar uma grana e ficar uma noite em um hotel. Você vai lá num hotel de alto padrão, de luxo, vai com a sua melhor câmera, com a sua melhor lente, vai com a melhor técnica já. E antes de você entrar no quarto lá, você faz as fotos do quarto. Pega todas as fotos que você precisa, e você vai conseguir resultados legais. Que ou você vai poder mostrar pro gerente do hotel e oferecer esse trabalho pro próprio hotel. Ou você vai ter como portfólio pra outros hotéis. Então eu acho uma ótima forma que se você quer entrar no meio de fotografia hoteleira, é quando você se hospedar no hotel, você fazer fotos lá do hotel, dos interiores, com altíssima qualidade. Depois enviar pra esses gerentes de marketing. Você pode pedir o contato do gerente de marketing pro hotel e apresentar esse trabalho pra eles. Olha, eu sei que muitos de vocês trabalham com arquitetura interiores, e eu gostaria de saber de como que vocês começaram na profissão. Como é que foi o seu primeiro trabalho? Você recebeu alguma coisa por ele? Deixa aí nos comentários, quero saber. E mais de 70% de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui do canal. Apenas 30%, 29%, 30% são. Então galera que tá aí assistindo os vídeos e não é inscrita, dá essa força aí pro canal, cara. Se inscreve aqui embaixo, vai ajudar muito pra eu poder criar mais conteúdo de qualidade com mais frequência. Era isso aí pessoal por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo, valeu!